O Reinaldo era um seguidor meu do Facebook, porque ele mandou o meu primeiro recebido. Foi uma camisa verde enorme, um dele. Mas foi o meu primeiro recebido. Foi o recebido que eu fui buscar no ponto da besta, no ponto da van, e eu paguei ainda o frete do recebido. Mas eu mostrei esse recebido com tanta alegria. O Reinaldo, esse gordinho que vocês veem comigo, perguntou, por que geralmente o Reinaldo tá com você e outras pessoas que a gente vê sempre não tá? O Reinaldo foi a primeira pessoa que acreditou de mim de verdade. Ele ia me buscar, me dava o dinheiro de eu pegar uma van, que era 13 reais, ia até a cidade dele, que era a Piraca, e vendia minhas propagandas. E o Reinaldo sempre acreditou de mim. Seria muito injusto da minha parte não estar com ele agora nessa fase da minha vida.